Olá! Vamos iniciar agora a aula 5, referente ao capítulo 2, Estratégia de Serviços, onde nós iremos estudar o último processo referente ao estágio Estratégia de Serviços. Beleza? Vamos lá! Bom, vamos estudar agora o último processo que é cobrado no exame ITIL Foundation em relação ao estágio Estratégia de Serviços, que é o gerenciamento de relacionamento de negócio. No início do capítulo 2, eu havia dito o seguinte, que era muito importante que o provedor de serviços estabeleça um relacionamento profissional bem estreito com os clientes. Porque só dessa maneira, só relacionando-se com o cliente, que o provedor de serviços irá entregar serviços que atendam as necessidades de negócio do cliente. É só dessa forma. Então, o que acontece? Em muitas organizações, o papel de gerente de relacionamento de negócio estava preocupado em executar atividades em relação a clientes em vários processos. Por exemplo, o gerenciamento de nível de serviço. Entretanto, esse papel se tornou mais maduro. Ele se tornou mais maduro e começou a haver um processo especialmente para esse papel. É aí que entra em cena o gerenciamento de relacionamento de negócio. Na verdade, essa figura, esse papel, o gerente de relacionamento de negócio, sempre houve, dentro das organizações, em muitas organizações, pelo menos. O que aconteceu foi o seguinte, esse papel se tornou tão importante que criou-se um processo só para ele. Então, o gerenciamento de relacionamento de negócio vai permitir que esse gerente de relacionamento de negócio ofereça links entre o provedor de serviço com seus clientes nos níveis estratégico e tático. Para que esses links garantam o quê? Que o provedor de serviço entenda os requisitos de negócio do cliente. e esteja apto, pronto, para oferecer serviços que atendam às suas necessidades. Então, é isso que nós veremos nessa aula. Vamos lá. Vamos ao escopo do processo. Para provedor de serviço internos, esse processo geralmente é executado entre um representante, por exemplo, sênior da TI, ou em grandes organizações, em maiores organizações, pode ter uma função de gerente de relacionamento de negócio separado, com quem? Com os gerentes das outras unidades de negócio, que seriam os clientes, cuja ênfase dessa relação seria em aliar os objetivos de negócio com as atividades que são oferecidas pelo provedor de serviço. Já para provedor de serviço externo, o processo pode ser executado por uma função dedicada e separada, de gerentes de relacionamento de negócio ou gerentes de conta. Cada um dedicado a um cliente, ou um grupo de pequenos clientes, cuja ênfase agora já modifica-se. A ênfase é em maximizar o valor do contrato através da satisfação do cliente. Então, são duas visões aí. Uma é alinhar os objetivos de negócio com as atividades do provedor de serviço, e a outra é maximizar o valor do contrato através da satisfação do cliente. Então, o que acontece? O escopo do processo é entender, de uma vez por todas, como que os serviços atendem aos requisitos de negócio do cliente. Então, o que acontece? O processo vai focar em entender e comunicar, especialmente, os resultados de negócio que o cliente quer atingir, os serviços que já estão sendo oferecidos atualmente ao cliente, a forma que os clientes utilizam esses serviços, a forma nas quais os serviços são atualmente oferecidos, quem é responsável pelos serviços, quais níveis de serviços que foram acordados. A gente vai estudar os níveis de serviços, mas a gente já entenda quais níveis de serviços foram acordados, a qualidade dos serviços que é entregue, quaisquer tendências tecnológicas que poderiam impactar os serviços atuais e o cliente, os níveis de satisfação do cliente, esse processo vai estar muito preocupado em entender isso, os níveis de satisfação do cliente e quais planos de ações poderiam ter sido colocados para lidar com as causas da possível não satisfação por parte dos clientes, como otimizar os serviços para o futuro, como que o provedor de serviço é representado para o cliente. Então, assim, isso faz parte do escopo do processo. Todas essas questões, principalmente isso que eu falei anteriormente, em entender e comunicar isso. Por exemplo, os serviços que estão atualmente sendo oferecidos ao cliente, é preciso entender esses serviços. É preciso entender também especialmente como que os clientes utilizam esses serviços. Então, isso tudo faz parte do escopo do processo de gerenciamento de relacionamento de negócio. Chegamos ao propósito do processo de gerenciamento de relacionamento de negócio. A ITU aponta dois propósitos básicos para o processo. Primeiro, que é muito claro, estabelecer e manter relacionamento de negócio, um relacionamento profissional entre provedor de serviço e cliente. Esse relacionamento vai ser baseado na compreensão do cliente e das suas necessidades de negócio. Esse propósito é chave para o dia do exame. O primeiro propósito básico do processo vai ser estabelecer e manter relacionamento de negócio com o cliente, ou seja, entre provedor de serviço e cliente. E esse relacionamento vai ser baseado na compreensão desse cliente e das suas necessidades de negócio. Segundo propósito, identificar as necessidades do cliente. Segundo propósito, identificar as necessidades dos clientes para garantir que o provedor esteja pronto a atender essas necessidades. Por quê? Porque existem mudanças no negócio. com o tempo. Existem mudanças também em relação às circunstâncias. Então, o provedor de serviço precisa entender essas necessidades do cliente para garantir que ele esteja pronto, o provedor de serviço, esteja pronto para lidar com as mudanças. Esteja pronto para lidar com as necessidades que vão variar muito conforme as mudanças, conforme as circunstâncias. Então, esse processo vai garantir que o provedor entenda essas necessidades de mudança, para que não seja pego de surpresa. O processo também vai auxiliar o negócio na articulação do valor de um serviço. O processo vai garantir que as expectativas do cliente não excedam o que eles estão pagando. Então, perceba que o propósito do processo, esse segundo propósito é muito interessante. O processo, o gerenciamento de relacionamento de negócio, vai garantir que as expectativas do cliente não excedam aquilo que eles estão pagando. E que o provedor de serviço esteja pronto para atender as expectativas do cliente antes de acordar, antes de concordar em entregar o serviço. Então, antes de dar aquele ok final que o provedor de serviço vai entregar o serviço ao cliente, esse processo vai fazer o que? Vai garantir que o provedor de serviço esteja pronto para atender essas expectativas. antes mesmo de concordar em entregar o serviço. Esses dois itens relacionados ao propósito do gerenciamento de relacionamento de negócio, é tudo que você precisa saber para o dia do seu exame IT Foundation em relação ao processo. Vamos comentar a respeito dos objetivos do processo. O primeiro é garantir que o provedor de serviço esteja no lugar do cliente, olhando o serviço que é oferecido. Por quê? Porque assim ele vai estar pronto a priorizar serviços, priorizar os ativos de serviço de maneira apropriada. Além de garantir o máximo possível, de níveis mais altos possíveis, de satisfação do cliente. Porque isso vai indicar que o provedor primeiro consegue estar no lugar do cliente observando, consegue se colocar no lugar do cliente observando o serviço. E com os níveis mais altos de satisfação, vai garantir assim que ele está atendendo aos requisitos do cliente, está atendendo aos requisitos de negócio do cliente, as necessidades. Então, o que acontece? Isso além, claro, ele só vai conseguir se tiver ali um laço entre eles, entre o provedor de serviço e o cliente. Então, esse é um dos objetivos também do processo, manter esse relacionamento, sempre manter esse relacionamento com o cliente, baseado na compreensão do cliente e dos seus direcionadores de negócio. O provedor de serviço não vai ter como conhecer o cliente se não houver relacionamento, não tem como. Por isso que esse processo, ele ressalta tanto isso. Porque mantendo esse relacionamento com o cliente, já dá um gancho para um outro objetivo. O provedor de serviço vai poder identificar mudanças no ambiente do cliente que poderiam impactar os serviços que são oferecidos. O provedor de serviço irá conseguir, através desse relacionamento profissional com o cliente, identificar uma mudança que poderia impactar o nível do serviço que está sendo oferecido. Poderá também identificar tendências tecnológicas que poderiam também impactar o nível, a utilização dos serviços. Isso é conseguido através do relacionamento. Vai também estabelecer e articular os requisitos de negócio para novos serviços ou mudanças, naqueles que já existem. Vai trabalhar com o cliente para garantir que os serviços e os níveis de serviço estão prontos a entregar valor. Então, é assim, esses objetivos são os objetivos básicos para o processo de gerenciamento de relacionamento do negócio. Sempre perceba isso, tudo vai envolver relacionamento, conforme o próprio nome do processo diz. O cliente vai conseguir identificar as tendências tecnológicas que poderiam impactar o tipo de serviço ou nível ou a utilização dos serviços que são oferecidos sem relacionamento? Não tem como. Mas ele vai estar preocupado em identificar isso. O relacionamento é um relacionamento profissional. Ele vai trabalhar junto com os clientes. Ele vai entender, ele vai se colocar no lugar do cliente para entender os serviços que são oferecidos. Por isso que esse relacionamento, um dos objetivos, conforme eu falei, é manter esse relacionamento construtivo com o cliente. Assim, ele vai conseguir entender o cliente e os direcionadores de negócio, trabalhando junto com o cliente, identificando essas tendências tecnológicas que poderiam impactar os serviços, identificando as mudanças nos ambientes do cliente que poderiam impactar os serviços. Então, é basicamente isso que nós deveremos entender com relação aos objetivos do processo de gerenciamento de relacionamento do negócio. Aí está uma figura onde apresenta a diferença entre o processo de gerenciamento de relacionamento de negócio com o processo de gerenciamento de nível de serviço que nós veremos no capítulo 3. Então, por hora, não precisa olhar muito para esse lado direito da imagem. Olha para cá, a gente vai obter um resumo, na verdade, do gerenciamento de relacionamento de negócio que nós acabamos de estudar. Propósito, estabelecer e manter o relacionamento de negócio entre provedor de serviço e cliente. Outro propósito, identificar as necessidades do cliente, tanto em relação à utilidade quanto em relação à garantia, para garantir que o provedor esteja sempre pronto a atendê-los. Qual o foco? Estratégico e tático, porque o foco está no relacionamento geral. Medição primária. O que vai representar o sucesso desse processo? A satisfação do cliente. Níveis mais altos de satisfação do cliente. Quando a gente estudar o gerenciamento de nível de serviço, você vai pegar essa mesma imagem e comparar os dois, porque é importante. Pode cair na prova alguma pegadinha. Botando o propósito, por exemplo. É propósito do gerenciamento de relacionamento de negócio negociar os acordos de nível de serviço com os clientes e garantir que todos os processos sejam apropriados para o nível de serviço que for acordado. Isso é uma pegadinha. Isso não é propósito do gerenciamento de relacionamento de negócio, e sim do gerenciamento de nível de serviço. Guarde essa figura. Quando nós comentarmos, quando nós estudarmos o gerenciamento de nível de serviço, você vai pegar essa figura e vai comparar com o que você aprendeu do relacionamento de negócio com o nível de serviço, para você não mais não cair nessa pegadinha. Tá bom? Bom, chegamos ao fim do capítulo 2, estratégia de serviço. Espero que o conteúdo tenha ficado mais claro para vocês. Eu sugiro que vocês tenham como tarefa agora fazer um resumo completo desse estágio do ciclo de vida de serviço. Faça um resumo, vai dar um certo trabalho. Mas vai ser muito importante para caso agora surja alguma dúvida, você postar lá no fórum, para a gente discutir. Porque é assim que se aprende. Porque por mais que a coisa tenha ficado clara para você, pode ser que no decorrer do curso, aquilo que você achava que, pô, eu compreendi sim, mas não compreendeu de fato. E esqueci. Então, pega agora uma folha, faça um resumo completo, sem pressa, não tenha pressa. Sobre os principais tópicos que vimos aqui agora, tenta escrever com suas próprias palavras esse resumo. Assim, quando você terminar esse resumo, caso não pinte nenhuma dúvida, vamos lá para o capítulo 3, vamos dar prosseguimento. Agora, se pintar alguma dúvida, posta lá no fórum, que a gente vai tentar solucionar o mais rápido possível, de forma que você não perca tempo e corra logo para a sua certificação Art Foundation. Beleza? Até o capítulo 3! Beijo!